O que é? O que é? O que é? O que é? Vou fechar todo o carro aqui para não dar muito barulho. Passando aqui na Bay Bridge. Indo para o trampo. Saúde, Buenos. Hoje está de boa o tráfego ali. Tem quase ninguém na rua. Estou sendo um pouco mais cedo também. Chegar mais cedo na pizzaria hoje. E... Ah mano, voltei ao normal. Eu ligo a câmera e não sei o que falar. Não estou ligado. Só queria fazer um vídeo hoje. O dia estava bonito lá para onde eu moro. Mas aqui em São Francisco pelo jeito não está tanto. Hum... Vou fazer um vídeo antes dos deliveries. Dessa vez. Queria deixar um recado. Sei lá para quem. Para quem assistiu meu vídeo por um acaso. Se tu quiser saber da minha vida, cara. Pergunta para mim. Que eu... Tudo que... O que eu quiser que você... Que alguém saiba, eu vou falar. Assim, tudo que der, o que eu não me importar. O que eu quiser... Que as pessoas saibam, eu vou falar. Mesmo porque se eu não quisesse, eu não falava nos vídeos, né. Hum... Uma foda que... Cara, eu estava, sei lá, dois meses sem fazer um vídeo. Daí, tipo assim, eu só parei de fazer vídeo e já... Já começou... Começaram a falar um monte de coisa. Nada a ver, velho. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Sobre mim. Tipo assim, sei lá se as pessoas falam porque acham que eu não vou ficar sabendo. Ou... Porque são retardadas mesmo. Não sei. Mas eu fico sabendo de tudo que acontece. No final das contas, eu fico sabendo. Porque eu fico pensando... Vixe. É... Treta. Desde que eu não... Desde que eu não me envolvo nessas paradas aí de... De falar dos outros. O pessoal fica falando de outro canal e não sei o quê. Cara, nunca citei nada, eu acho. E se citei, com certeza eu não falei mal de ninguém nos meus vídeos. Nunca. E daí as pessoas ficam sabendo algo sobre mim... Por outra pessoa. E daí vem falar merda pra mim, cara. Dê lá, por favor, Jesus. Tô aqui só de boa. Enfim, é só isso. Se quiser... Mano, se quiser saber, velho, eu respondo todo mundo no Facebook. E se eu não respondi a alguém, é porque não deu tempo. Eu acabei esquecendo. Porque, no geral, eu respondo todo mundo. O recado era esse. E outra coisa que eu queria falar era... Que também tem relação com isso de ficar falando sobre mim. Cara, tu acha que eu sou fudido aqui porque eu falo que eu sou fudido aqui. As pessoas com quem eu convivo, elas sabem a minha situação, sei lá, financeira, no caso. E porque eu falo da minha situação financeira. Eu não preciso parecer rico só porque eu tô nos Estados Unidos. Eu tô aqui, mas eu continuo pobre. E vai demorar bastante ainda até eu deixar de ser pobre. E digo mais, a maioria das pessoas que eu conheço aqui são pobres. Só que, né, elas não falam isso. Eu tô cagando, eu falo o que eu... Eu falo o que eu tô a fim de falar. E geralmente o que eu tô a fim de falar é a verdade. Se as pessoas só falam que compra carro, compra isso, compra aquilo e tá de boa... Mano... Parabéns pra elas. Eu não consegui ainda. Tô aqui, trabalhando. Meu carrinho velho. Já tá quase quebrando esse aqui também. Eu tenho multa pra pagar. Eu ainda não tenho minha carteira de motorista. O que mais? Isso é a realidade, não é... Não é o meu ponto de vista, tá ligado? Eu podia muito bem... Tipo assim... Cara... Eu podia, com certeza, com algumas fotos e... Sei lá, fazer um vídeo que... Comprei um carro novo. Tirar uma foto bacana do carro. E tontos, tontos. Mas... Se eu nunca falasse que eu vendi o Corolla, que o passeio foi guinchado, que o Honda Civic quebrou... O que vocês iam achar? Que eu tenho um milhão de carros também, né? Mas não, velho. Eu só compro um carro novo, ou novo no caso, eu só compro outro carro porque... Eu preciso... Tipo assim... Um carro quebra, o outro acaba que foi guinchado. No final desse carro aqui foi guinchado também, essa porra. Só que daí, no final das contas, esse aqui valeu mais a pena eu tirar ele do pátio do que comprar outro. Enfim... Mais uma vez é um vídeo sem noção, só... Pra falar besteira. Matar um tempo aqui enquanto eu vou pro trabalho. Tentar fazer outra hora um vídeo vindo desde da minha casa até o trabalho, dar uma acelerada nele. Pra vocês verem o quão longe que é a minha casa do meu trabalho agora. Então é isso. É isso que eu to a fim de falar. E é porque é, porque a malandragem eu vim de lá e pranto, pranto e pranto. Que eu não entender essas piadas, eu quero mais que se foda também. Porque pra mim elas são muito engraçadas. Ó o motoqueiro, ó o motoqueiro! Zoeiríssimo! E não adianta reclamar do áudio, do vídeo e da... Da linha de raciocínio e da minha voz também porque... Porque foda-se! E também não adianta ficar reclamando dos palavrões porque foda-se também. Se não quer ouvir palavrão, não assiste meus vídeos, não fala comigo. Nem olhe na minha cara que se não tu já vai ouvir um palavrão, velho. Minha mãe me falou... Quando eu saí do Brasil ela me falou... Cuidado com o que tu vai falar lá nos Estados Unidos, meu filho. Mas foda-se! É porque é! Tô chegando aqui já perto do trabalho, vou finalizar o vídeo por aqui. Qualquer coisa, chama lá no Face que é nóis, deixa o likezinho no vídeo, se inscreve no canal. E eu acho que eu vou adotar essa como nova introdução do vídeo, ó. What up, motherfuckers! Que nem o... Eu não me lembro o nome dele. Fez o... Se beber não case. Aquele chinesinho que fez o Se beber não case. Ah, forra-se também, não sei o que eu tô falando mesmo. Só vou começar o meu vídeo assim e daí eu... Finalizar por aqui, pode crer? Qualquer coisa, chama lá que é nóis. Falou!